Blue sofre um grave acidente. A minha filha tem um tipo raro de sangue. Só uma pessoa pode ajudar a Blue agora. É o pai dela. E Patty nem imagina que elas duas são filhas do mesmo pai. Só que o meu pai também tem esse sangue raro. Eu tô mandando uma mensagem aqui pra ele vir o mais rápido possível. Porque a Blue não se dá bem com o pai dela. Você imagina só, esse cara pode nem aparecer aqui. Hoje, cara e coragem.